Se eu pudesse passear com as estrelas Se eu pudesse caminhar sobre este mar Se eu tivesse o poder de erguer a minha mão Viajar por todo o mundo sem pegar o avião Se eu pudesse acabar com a tristeza e dor E a pobreza que existe por aí Conversar com os animais, colher flores nos quintais Ter certeza que o futuro não vai acabar aqui Eu faria todo mundo ser feliz e se entender Todo dia um arco-íris colorindo amanhecer A palavra guerra não existia mais E nos campos de batalha, lindas flores, muita paz E nos espaços astronautas, pesquisando em vencidão Chamariam nossa terra de planeta coração Eu faria todo mundo ser feliz e se entender Todo dia um arco-íris colorindo amanhecer A palavra guerra não existia mais E nos campos de batalha, lindas flores, muita paz E nos espaços astronautas, pesquisando em vencidão Chamariam nossa terra de planeta coração E nos espaços astronautas, pesquisando em vencidão Chamariam nossa terra de planeta coração E nos espaços astronautas, pesquisando em vencidão E nos espaços astronautas, pesquisando em vencidão Eu te procuro nos momentos E nos espaços astronautas, pesquisando em vencidão 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 Mais uma vez te peço, perdão, amor Não vai dar pra te esquecer, não dá Tua maldade me castiga, tu asso mata Me rasga o peito, tira o brilho do olhar Promota êxtase no corpo, me põe de calma Dá a impressão que vai parar o coração Não vai dar pra segurar a barra Perdão, amor, mas não dá Vou te procurar mesmo sofrendo Vou te procurar mesmo morrendo Não vai dar pra segurar a barra Se a força deste amor é bem maior Mais uma vez te peço, perdão, amor Não vai dar pra te esquecer, não dá 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 Se ela te perguntar Como é que eu estou Diga que estou sozinho, amassado e sofrendo Morrendo de amor Sou lutando em branco, aos trancos e barrancos Eu sempre faço Minha vida sem ela, não sei até quando eu posso acertar Ela tem que saber Ela tem que saber Como estou na verdade A final cena da nossa Mesmo sem ter amor Mesmo por vida Aos trancos e barrancos Eu vou me aguentando Sem ela saber Essa paixão Essa paixão adente Sempre infelizmente Não dá pra esquecer Mesmo assim vou levando Arrastando a paixão Que o meu coração quer O melhor na mala A vida é uma mala Sem essa mulher Ela tem que saber Como estou na verdade Assim talvez ela falte Mesmo sem ter amor Mesmo por vida Aos trancos e barrancos Eu vou me aguentando Sem ela saber Essa paixão adente Sempre infelizmente Não dá pra esquecer Mesmo assim vou levando Arrastando a paixão Que o meu coração quer O melhor na mala A vida é uma mala Sem essa mulher Sem essa mulher Aos trancos e barrancos Eu vou me aguentando Sem ela saber Essa paixão adente Sempre infelizmente Não dá pra esquecer Mesmo assim vou levando Arrastando a paixão Não dá pra esquecer Só que eu vou levando Eu vou levar